A Mãe da Minha Mãe Ela era empregada doméstica Meu pai veio do Nordeste, minha mãe era da cidade Meu pai não gostava de bairro, minha mãe sim Pra minha mãe poder ir no bairro, tinha que ser comigo Tudo assim, que eu vou na loja e falo O que ninguém comprou, vende pra mim Que é aquilo que eu quero comprar Coisa assim, extravagante Eu não gosto de dormir não, minha mãe Eu gosto de aproveitar a vida Eu sou super boêmia Super boêmia, não é só boêmia não Super Se você não tiver bem vestida O cabelo muito dos bonitos, a pele bonito, o sapato bonito, as joias Tudo, as unhas, maquiagem Não vá Muito chique O gostoso de você ser chique É que você é chique Você não mascara, você não engana Você não... É porque você... Você é o ano inteiro Você é o ano inteiro, chique Porque agora que as pessoas começam a entender também que se você não tiver história, você não pode traçar o seu futuro Era um baile tradicional A negrada toda elite Elite mesmo A negrada toda política Não existia tênis, dá licença Eu fico emocionada tudo dela No baile e tudo, mas É como se fosse assim uma continuidade Minha mãe comigo Com minhas irmãs, meus irmãos, né E agora ela É o frio na barriga que dá quando você chega no baile Porque é muito lindo a entrada do baile E você chega lá com aquelas luzes assim, você fica sem jeito Só tem coisa boa em baile É o momento melhor da vida de qualquer pessoa Você esquece tudo O baile marca muito pra gente, né O baile é uma referência muito forte pra comunidade de Igradaquara Eu assim, né, eu vejo o baile como um quilombo de Palmares, né Toda resistência que teve no quilombo de Palmares Eu acho que existe no baile do Carmo E acho que assim, o Zumbi tá muito feliz, né